Olá, amores e lindezas da Fê, tudo bem? Como prometido, vídeo novo no canal. Tava achando que eu tinha esquecido? Claro que não! E vocês? Mandaram as perguntas, respostas pelo Instagram, Facebook, Inbox e é hoje que eu vou responder. Vídeo de perguntas e respostas. Então, gente, começando a responder algumas perguntinhas, foram tantas que a gente teve que selecionar algumas. Mas eu espero responder assim, a ponto de deixar vocês satisfeitos, ok? Então tá, vou começar com a pergunta do Lopes. O Lopes pergunta o seguinte, como foi o início da sua carreira? Bom, Lopes, o início da minha carreira eu nem sabia se era carreira. Aos 12 anos de idade, eu comecei cantando no coral da minha escola, que é católica, que era laçalista, da rede laçalista. Eram os pequenos cantores do laçal. Lá eu cantei 4 anos, viajamos o Brasil todo e o exterior, de muitos países aí afora. E eu peguei um gosto muito grande pela música. Aos 17 anos de idade, eu me converti e comecei a cantar pra Deus. E um pouco mais à frente, aos 19, eu conheci o Vidal. Começamos a fazer uma parceria juntos, porque ele já era um músico bastante reconhecido aqui no estado, com CD gravado, inclusive. E fizemos essa parceria ministerial. Começamos a cantar e desde então já gravamos 7 trabalhos, um DVD e foi uma bênção. A Célia Munhoz pergunta, onde você mora? Então, Célia, eu moro no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas. Uma cidade com quase 400 mil habitantes, com muitas universidades, hospitais. Uma cidade que tem uma infraestrutura muito boa. Eu amo a minha cidade. Ela pergunta também se eu já tenho filhos. Então, Célia, eu tenho uma menina de 5 anos, que se chama Giovana Lara Vidal, fruto de um milagre que Deus me deu pra mim, pro Vidal. E que eu conto mais detalhadamente em outro vídeo, ok? A Cristiane Silva, ela me pergunta assim, há quanto tempo você serve a Deus? Então, Cris, eu sirvo a Deus, acho que já uns 23 pra 24 anos, viu? Contando todo o tempo que eu comecei a louvar e adorar o nome do Senhor. Desde os 17 e 24 anos já. Bastante tempo, né? Então, o Lécio Santana, ele me fez uma pergunta. Como foi que você se inspirou na canção Toque de Poder? Então, Lécio, você tocou num ponto que eu ia fazer um vídeo especialmente pra falar e contar essa linda história. Na ocasião, no ano de 2004 pra 2005, nós estávamos, eu e Vidal, orando a Deus pra que ele nos desse uma canção que viesse ao encontro da necessidade da igreja e de Deus naquele momento. E nós estávamos lendo dois livros que são muito maravilhosos. Eu digo que são livros divisor de águas na fé das pessoas, né? Até pra que a presença do Espírito Santo se torne real na vida das pessoas e da igreja dele. Que são esses dois livros aqui que eu quero mostrar pra vocês, que é O Batismo do Espírito Santo, de Dennis Smith e O Retorno da Glória, de Andy Maxwell. Foram dois livros que fizeram uma diferença muito grande na nossa vida espiritual. E naquela circunstância, nós estávamos orando, fomos dormir numa noite e Deus deu um sonho pro Vidal. Ele acordou no meio da madrugada, saiu correndo pro piano e eu fui atrás pra saber o que havia acontecido. O Vidal estava tocando aquela canção, aquela melodia linda e eu perguntei pra ele, disse, Deus acabou de me dar um sonho com essa melodia, com esse arranjo. Os anjos estavam tocando, foi lindo. E naquele instante eu pedi pro Senhor que ele me inspirasse também com uma letra, pra que viesse casar exatamente com aquela melodia inspirada. E Deus me deu a letra da Toque de Poder. Então essa música, eu posso dizer pra vocês, é uma música que foi um bálsamo pra muitas pessoas. Eu poderia escrever um livro de tantas vidas, de tantos milagres que o Senhor realizou através dessa canção. A música Toque de Poder, ela foi um presente do céu na minha vida, no meu ministério e até hoje nós colhemos frutos dela. É poderosa, no nome de Jesus. A Jaqueline do Santos Brandão, ela tá me perguntando qual o hino que você ouve quando está passando por momentos difíceis. Então, Jaqueline, um hino que sempre me traz um bálsamo, assim, e eu sinto a magnitude do nosso Deus e o poder dele, que ele pode todas as coisas e eu entrego a minha vida nas mãos dele, é o Magnífico Deus. Porque é um hino que exalta a grandeza, o senhorio e o poder do nosso Deus. Então eu sempre, que eu tenho uma grande dificuldade, eu olho pro Magnífico Deus e vejo que ele é maior que qualquer problema. O Daniel Silva tá perguntando com quantos anos você começou a cantar? Então, Daniel, um pouco mais acima eu respondi que foi aos 12 anos, ok? O Oswaldo Fernandes tá perguntando, você canta nas igrejas? Bom, Oswaldo, eu canto em igrejas, inclusive em teatros, ginásios, praças, em tudo que é lugar onde Deus chamar, a gente tá indo lá levar a mensagem através da música. O Fernando Pereira diz assim, você é da gravadora Novo Tempo? E eu digo, sim, Fernando, eu sou com muita honra, muito orgulho, orgulho santo, né? De pertencer a esse casting abençoado dos Levitas da gravadora Novo Tempo. O Carlos Isaac, ele tá me perguntando assim, você aquece a voz antes de cantar? Então, Isaac, eu sempre fiz algum treino vocal antes de cantar, né? E agora com mais afinco, estou cuidando um pouco mais da minha voz, tendo uma cautela maior, porque a gente usa muito, viaja muito, canta muito, de aquecer e desaquecer a voz. Também estou com o professor, ó, Supimpa, o Nil, que é maravilhoso, entende muito, então tá me passando uma preparação muito grande e eu glorifico a Deus pela vida dele também, viu? A gente tem que cuidar da voz, qualquer profissional da voz precisa ter esse cuidado, de aquecer e desaquecer. O Pedro Andrade pergunta, como vocês conseguem conciliar carreira, filhos e igreja? Então, Pedro, na verdade eu digo que é tudo a mesma coisa pra mim, porque eu vivo, respiro igreja, vivo, respiro o ministério. Então minha filha tá sempre junto, meu esposo tá sempre junto, a gente tá sempre envolvido, trabalhando e isso é maravilhoso pra mim, porque minha filha está se criando nesse ambiente, ambiente da igreja, a nossa vida, os nossos amigos, a nossa vida social em si é a igreja de Deus. Então, é a mesma coisa, tudo a mesma coisa. O Oswaldo Fernandes pergunta se eu sou gaúcha, sou gaúcha, sim, Oswaldo. O Kelnelson Monteiro pergunta, você é casada? Sou casada com o Vidal, que eu falei anteriormente, né? Que eu conheço ele desde os 17 anos, outra hora a gente faz um vídeo sobre isso. Deixa quieto. A Alessandra Felizmino pergunta, quando você vai ter outro bebê, Fernanda? Então, gente, se Deus me permitir, muito em breve pra fazer parceria com a Gi, que ela tá pedindo um maninho faz tempo, viu? A Joyce Oliveira tá perguntando também, cadê o trabalho novo? Então, Joyce, nós estamos preparando singles pra lançar pra vocês. Se Deus quiser, nós vamos lançar muitas novidades, são singles que resgatam muito também no nosso estilo anterior ao Congregacional Magnífico Deus, que muita gente tava pedindo, com muitos instrumentos exóticos, canto lírico, muita coisa diferente e boa, vem vindo por aí. Então, ore pra que dê certo, pra que a gente possa lançar aqui no canal pra vocês. E desde já, eu quero pedir pra todos que estão nos acompanhando agora, pra já se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações pra receber essas novidades que estão vindo por aí, ok? Aqui nos comentários, deixa sugestões de outros vídeos que a gente pode interagir ainda mais, tá certo? Se vocês gostaram, dá um like aí, ok? Beijo, beijo no coração e até o próximo vídeo.